Parabila-se. Amiga, os adolescentes hoje em dia estão muito rebeldes. Mas o meu Danizinho, não. É um menino muito bem comportado, educado. Faz os trabalhos de casa. Olha, não tenho mais de queixa. Vou ter que desligar, está bem? Ele está-me a chamar, coitadinho. Está com fome. Tem que lhe dar o almoço. O que é que se passa aqui, meu? Almoço. Dá-me assim. Que é o almoço. Tanto tempo para isto? Sim, filho. Olha, mas não fiques assim. Olha, a mãe traz aqui um presentinho para ti. Tome, filho. Eia, como que era? É a impressão minha. O Vilas acabou de mandar uma dica à PTR. Eu não quero papar, mas ficas aboados é como eu. Quem me deu? Quem me deu? Eu sempre dei tudo a quem me deu. Lá como o açude, quando ele é privado, eu não estico o pescoço para ver o teu. Oh, eu sempre dei tudo a quem me deu. A minha rota nunca foi forçada, boy, não tenho culpa do que aconteceu. Galileu! 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 Yeah! Lembrada e até há quem diga que eu estou na dica da semana E nem me conheceram na altura que eu tinha o cabelo do Xadlana Tu dizes que me viste mas bom, eu estava a cubar na cabana Tu passas por filé mignon, mas ó velha velha é chanfana E se viso uma luz ao fundo do túnel não ligues, sou eu a fazer fumarada Vejo-me perguntar o porquê das formigas, é porque ela tem-me a boca a secarar E desde pivete que eu tenho maneiras um bocado taradas Alguns fazem-me lembrar as pernas da Ivete, eu tenho a sentido um bocado paradas E eu a boiar à espera da pronga sem ter a certeza se a bunda vem O que vem tentar pôr merdas na minha boca, mal sabe a merda da boca que tem Tu vais criticar aquilo que ele tem, e o que ele tem, aconteceu E todos querem ficar como quem, como quem, como eu Galileu, Galileu, tanta escrita que até o Galileu Muitos atiram pé atrás da calçada, mas todos querem ficar como eu, como eu, como eu Tu fazes a cara de quem não quer topar, mas ficas amulado, sei como eu Quem me deu, quem me deu, eu sempre dei tudo a quem me deu Largo o meu assunto, quando ele é privado eu não estico o pescoço para ter me deu Sai do caralho esse clip, ó Eu sempre dei tudo a quem me deu, a minha rota nunca foi forçada Pai não tenho culpa do que aconteceu Galileu, Galileu Galileu, Galileu Galileu, Galileu Porque eu estou bem distraído com o clipe Yeah, meu Yeah, precisava de mais um verso, mano Yeah, precisava de mais um verso, tal e qual Mas está fortíssimo, caralho, é Dillaz, é Dillaz Sinceramente um gajo Um gajo não percebe Vou-me calar Canileu, Galileu Canileu Canileu, Canileu Canileu Canileu, Canileu Canileu Yeah, pá, um gajo não percebe a falta que Dillaz faz até sair um som do gajo, meu É real É real Muito honestamente, meu Pá, está um som do caralho isto, meu Duas dicas, obviamente É Dillaz, man O que é que o gajo vai dizer? É que verdadeiramente Eu já vejo esta O gajo já ouve os sons Antes de ouvir já está a dizer isto, está do caralho É que o gajo já sabe que isto está... Ah, man, está do caralho, meu Está do caralho O que é que eu ia dizer aqui? É que muito honestamente podia estar aqui com merdas a dizer Olha, o som está muito bom em termos de métrica está muito bom Em termos de refrão fica na cabeça Mas para quê? Foda-se, é Dillaz, meu Beat do Spliff Foda-se, grande Spliff Beat do Spliff Guitarra por... Ados por Henrique Carvalhal Mistura e masterização por Izzajoni Ok, forte Como sempre Vídeo por MedianX Ok Pá, está fixe, meu Boa cena Fixe Pá, próprio só o Spliff e o Izzajoni pela masterização e mixagem E pelo instrumental do Spliff Pá, gosto, gosto como é lógico, gosto Claro que sim Acho que precisava de mais um... Precisava de mais um verso Honestamente, que é Dillaz Foda-se, qualquer... Qualquer som destes precisa de mais um verso Até podia já ter três Mas precisava de mais um verso Miá, mas é bom, mas é bom, mas é bom É muito bom, meu É muito bom mesmo É isso, pá Boa cena É muito bom, mas é boa